E a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabravia, divulgou a lista com os carros mais vendidos até aqui neste ano de 2020. O Chevrolet Onix continua liderando a lista, primeiríssimo lugar para o carro da Chevrolet, não mudou nada. Só no mês de fevereiro foram vendidas 17.652 unidades. É muito carro zero saindo, ainda o pessoal fala que está em crise. E o Onix Plus ocupa o segundo lugar, então o primeiro é do Onix e o segundo também é do Onix, mas na sua versão Plus, que vendeu 9.123 modelos apenas neste mês de fevereiro de 2020. E o Hyundai HB20, que apesar de muita gente falar que ficou feio, está em terceiro lugar e está vendendo muito bem, com 8.402 unidades apenas no mês de fevereiro. É importante dizer, é importante lembrar, que a venda de veículos cresceu 1,62% no Brasil, então é o mercado de carros tendo um leve aquecimento. O Brasil começa a vender mais carros. Se está vendendo mais carro, sinal que alguma coisa está melhorando. Digo, pelo menos as fábricas estão empregando mais gente e tem mais gente realizando o sonho de comprar um carro novo. Claro que a economia tem que melhorar muito, mas é apenas uma tendência de melhora. Em quarto lugar, temos o Ford Ka, que vendeu 8.183 unidades. Em quinto lugar, temos o clássico, já conhecido Volkswagen Gol, com 5.944 unidades. Fiat Argo aparece na sequência. Fiat Argo, o que não falta é argumento, com 5.917 unidades. Renault Kwid, um dos carros mais baratos do Brasil, se não for o mais barato, 5.813 unidades. No Kwid é um carro bastante interessante, bem pequenininho, de uso urbano, eu acho muito bacana. Depois temos aí o Volkswagen Polo, com 5.517 unidades. E depois temos aí um outro Volkswagen, um Volkswagen SUV, um SUV. O T-Cross em placos, 5.374 unidades. E para finalizar a lista do top 10, temos o Jeep Renegade, com 5.324 unidades vendidas. Ou melhor, 5.354. Então é isso pessoal, o mercado de carros começa a aquecer. É pouco ainda, mas dá sinal de melhoras e dá sinal de uma tendência de alta. Então vamos ficando por aqui e gostaria que você comentasse aí. Você sonha em comprar um carro zero? Qual destes carros você compraria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado.